Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Página Pé Grande Região Hoje estou aqui na Vila Merim, no trevo da prefeitura, na rotatória Hoje está tendo protesto aqui do pessoal que é reciclador e cantador de ferro velho Cantador de papelão e alumínio E agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa praia grande Vou fazer um vídeo da Merim até o Forte Separar ele por partes, para não ficar muito grande Aí cada um vê uma parte específica que gosta Aqui, desse lado esquerdo, onde vai ser o shopping O shopping aqui, o shopping da Coisa, o shopping do Trocumendes Que vai ser o quarto maior shopping do Brasil Vai ser muito grande E com certeza vai ajudar bastante a economia da cidade Hoje o tempo está muito bom, muito gostoso, muito agradável aqui na Praia Grande Hoje com certeza esse tempo vai ficar assim, muito quente E é bom né, gostoso, final de férias Praticamente uma semana das férias das crianças E a gente pode ver que o movimento Nessa época do ano é bem tranquilo, bem devagar Mas é assim mesmo, né, não tem jeito, não tem como moldar muito Aqui a área da Merim, ó, tem muitos prédios saindo, né Já tem um corretor ali do outro lado Bastante tapume, sinal que essa parte ainda vai receber bastante empreendimentos Ainda mais com o shopping aqui do lado, né Nossa, vou confessar pra vocês que é tão estranho não ver um quiosque aqui assim, né Assim que a gente fazer essa curvinha, já tinha um quiosque aqui na Vila Merim Eu tô na Vila Merim, né, fazer um videozinho da Vila Merim até a Oceã Eu até ia fazer um video da Vila Merim até o shopping Mas eu tô bem atrasado, né, pra ajudar minha mãe lá na praia Então, isso daí vai ter que ficar pra depois E hoje é aquele dia, né, que é um dia bem tranquilo, bem calmo De uma sexta-feira, não tem muita gente, né Praia Grande recebe poucas pessoas nessa época do ano Mas, ainda mais sexta-feira, né Se fosse sábado, com certeza teria até um pouquinho mais de pessoas aqui Mas hoje tá aquele clima gostoso, mas com pouca gente na cidade Mas, sinceramente, não parece nem inverno, né Já que deve tá uns 27, 28 graus Tá muito quente Tá ventando também, né Tá bem gostoso o tempo e o clima aqui Chegamos na Oceã Já, né, os bairros são bem pequenininhos aqui Oceã e Vila Merim, então é bem rapidinho Deixa eu passar o almoço de moto aqui Então é bem tranquilo, né Dá pra andar bem devagarzinho Olha só, pessoalzinho fazendo a caminhadinha Outros andando de bike Agora deve ser quase 11 horas Já tô meio perdido em relação ao horário E... Aqui é um lugar bem... Bem calmo, né A gente tem que tomar cuidado com o pessoal Atravessa em qualquer lugar, né Pode vir, amigo Falou Uma coisa que eu gosto bastante aqui da cidade é isso, né O pessoal para quando vê alguma pessoa pisando na faixa Mesmo até fora da faixa, né Que nem aconteceu agora Isso é bem legal, né Do pessoal aqui da Praia Grande Eu fui pra... Eu fui pra coisa Eu fui pro Rio de Janeiro E no Rio Infelizmente não é assim não, viu Rio de Janeiro o pessoal Não respeita muito, né O turista Não respeita muito o morador da cidade mesmo, né E parece que eles aceleram mais Quando você tá Passando, né Na avenida Que as avenidas são Bem diferentes de lá, né É mais larga, né Tem muito mais movimento O pessoal não tá nem aí não Pra quem tá chegando Aqui do lado direito é a... Botique, né Botique de peixe Essa daqui tem... Uma forma de navio, né A outra... Lado forte tem forma de tartaruga E... São algumas diferenças que tem aqui da cidade As duas são muito bonitas, né São... Duas que lembram coisas do mar, né Então... Já ajuda bastante Mas é isso aí Um bom dia a todos Um ótimo dia Não sei qual o dia que vocês vão assistir, né Não sei qual o dia que eu vou postar também E até o nosso próximo vídeo с lista de vídeo Tchau 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 Tchau